O NP completo é o conjunto dos problemas que eu tenho, que estão em NP, e todos os problemas de NP podem se reduzir a ele, não é isso? Se reduzem a ele, exatamente, a classe NP completa é exatamente isso, tá? Mas tem um teorema que a gente vê nos vídeos lá, que se um desses problemas da classe NP completo for resolvido polinomialmente, tiver um algoritmo polinomial, ou seja, se algum problema NP completo for da classe P, né, isso quer dizer que P igual a NP, né, é uma conclusão importantíssima que tem lá. Tá? Você tá vendo aqui a minha tela? Tô, senhor. Tô riscando aqui, você tá vendo aqui, tô, né? Beleza, então, o que que acontece? Se tiver um problema da classe NP completo, que é da classe P, então P igual a NP. Se eu tô assumindo que P é diferente de NP, então não pode ter nenhum problema da classe P que seja NP completo, beleza? Então, tá aqui o argumento, ó, se P for igual a NP, todo NP completo estaria em P, porque P igual a NP, claro. NP completo tá dentro do NP também. Existe apenas algoritmo exponencial para o problema da parada? Essa pergunta aqui, ela, eu não falei dela, né, disciplina, então, não cai na prova, tá? Existem problemas em P que estão em NP? O que que você acha? Verdadeiro, né? Na verdade, todo problema P pertence a NP, a classe P está contida em NP. Vocês estão vendo aqui? Você tá vendo aqui na minha tela, né? Agora, o item 2, você disse que não cai, né, professor? Porque você não falou do problema da parada. Não cai, porque tem a ver com o problema da parada que eu não falei na disciplina, tá? Ok. O problema da parada é algo que se vê mais na disciplina de teoria da computação. Antigamente, anos atrás, eu simplesmente só mencionava o problema, mas não falava muito sobre ele. Atualmente, eu não estou mais falando nada sobre ele. Deixo mais para a teoria da computação. Existem problemas em NP que não estão em P. Então, lembra aquele gráfico lá, no final da aula passada? A classe P está contida na classe NP, né? Aí a pergunta é, existe alguém aqui na classe NP? Sim, se P for diferente de NP, né? O verdadeiro, se P é diferente de NP. Porque se P for igual a NP, é claro, todo problema NP está em P. Não faz sentido isso. Aqui são umas casquinhas de banana aí para vocês, né? Mas é fácil de resolver. É só lembrar dessa figura aqui, ó. P está contida em NP. E só tem gente aqui fora do NP, né? Ou fora do P dentro do NP, se P for diferente de NP, claro. Essa questão ainda não está resolvida. P diferente de NP? Ninguém sabe. Aí vem aqui e você perguntou, né? Se A pode ser polinomalmente reduzido a B e B é NP completo, então A é NP completo. Certo? Então, isso é falso, pois é o contrário, né? Se A se reduz a B e B pertence a NP, e A é NP completo, então B é NP completo. Isso aqui é um truque, um jeito, né? Que eu falo na aula lá, nos vídeos, de como você provar que um certo problema é NP completo. Pega um problema B, um problema novo B. Eu quero provar que é NP completo. Primeiro eu tenho que provar que ele é da classe NP. Depois eu tenho que achar um outro problema NP completo e reduzir esse problema A, que eu já sei que é NP completo, ao nosso problema B. Com isso, se eu conseguir fazer isso, provamos que o B é NP completo. Tá? Beleza? Primeiro, o A tem que ser NP completo também? Tem. Eu tenho que achar um problema NP completo. e reduzir o A para o B, né? E com isso eu provo que o A, que o B é NP completo. Deixa eu achar aqui o slide que fala isso. Só um minuto. Pode ir falando aí. Tá. É porque me confundi um pouco com a resposta da primeira, acho que era a primeira, professor. Que tem lá a parte de NP completo mesmo. Que é a definição, né? A questão. A 1 é. O que é a classe P? Vamos lá, então. A questão é o conjunto dos problemas de decisão que possuem algoritmo de tempo polynomial. Pronto. A classe P é o mais fácil. O que é o certificado de um problema de decisão? Um certificado é um candidato à solução de uma instância do problema. Não quer dizer que é a solução. É um candidato à solução. Você ainda vai verificar se funciona mesmo. E o que é a classe NP? É o conjunto dos problemas de decisão que possui um verificador de tempo polynomial. Que é basicamente um algoritmo que verifica se um dado certificado é válido ou não para uma instância do problema. Você recebe a instância do problema de decisão, recebe o certificado e verifica se o certificado é válido. Só isso que o verificador faz. O que é um algoritmo não determinístico? Eu acho que eu não falei isso nas aulas, então não vai cair. Isso aqui. É nos vídeos. Eu não me lembro de ter falado isso nos vídeos. Tá. O que é uma redução polynomial entre dois problemas? E para que serve? Dados os problemas de decisão A e B, dizemos que A se reduz a B, se existe um algoritmo F de redução de tempo polynomial que transforma cada instância do problema A em uma instância do problema B. De modo que a instância é sim, a instância é sim no problema A, se e só se a instância é sim no problema B. Essa é a definição C e redução. Serve para provar que um problema é polinomial, se o problema é polinomial, o problema B, então o problema A é polinomial. O que é a classe NP completa? O conjunto dos problemas da classe NP tem que ser da classe NP, mas que todos os outros da classe NP se reduzem a ele. Essa é a definição da classe NP completa. Os outros se reduzem a ele. ou seja, B NP completa, se somente se o B pertence a NP e todo mundo da classe NP se reduz a ele. Pois é, aí nesse caso, a gente fala ali, para todo A pertencente a NP, né? Isso. Só que no item 5, a gente fala aqui o ANP completo, né? Ah, certo, entendi. Beleza. Então, isso daqui do item 5 não vem direto da definição de NP completo, não. Isso aqui é um resultado que a gente usa, né? Resultado que, que para provar que é um problema NP completo, eu comento lá nos vídeos, o seguinte, ó, usar essa definição de NP completo é muito forte. Você tem que provar que todo o problema, ó, todo o problema, certo? Se reduz ao B. Todo o problema em P se reduz a B, tá? Isso aqui é muito difícil de conseguir provar. O único problema que foi provado usando a definição original foi justamente aqui, ó, o problema SAT, é um teorema muito famoso. teorema de Kuklevim. SAT e NP completo. O primeiro problema que é provado em NP completo é o SAT, e foi provado usando essa definição que você está falando aqui da questão 1, ó. Todo o problema A da classe NP se reduz ao SAT. O B aqui no exemplo é o SAT, tá? Mas aí tem um jeito de provar, que eu falo aqui no vídeo, é o seguinte, ó. Ao invés de usar a definição, a gente pode provar aqui, ó. Isso daqui, que eu estou frisando agora, você está vendo a minha tela aqui, ó? Eu estou colocando em amarelo. Está vendo aqui? Estou sim. Estou sim. Então, isso aqui que eu coloquei agora de amarelo, isso aqui, é exatamente o teorema aqui da questão 2, ó. O item 5 da questão 2, ó. Olha lá. Se pi se reduz a pi linha e pi é NP completo, o pi aqui é o A, ó. Se A se reduz a B e o A é NP completo, então o B é NP completo. Aqui, de novo, ó. Se o A é NP completo, certo? Aqui, no caso, é o pi linha NP completo, ó. Quer dizer, o pi é NP completo, o pi aqui é o A. E o A se reduz a B, aqui, ó. O A se reduz a B, então o B é NP completo. O B aqui, no caso, é o pi linha. Então, é essa linha aqui, ó. Tá? Tudo bem? Entendi. A gente usou esse resultado, né? A gente usou esse resultado aqui e não a definição. A definição que você estava se referindo é essa aqui. A definição de NP completo. Certo? Só que a gente não usou isso nesse item. A gente usou esse daqui. Tá? E aí diz lá que B é NP completo, então A seria, mas, no caso, é o contrário, né? O contrário. Se o A é NP completo e o A se reduz a B, então o B é NP completo, tá? Certo. Tá bom? É um resultado importante. Então, tem duas coisas. Uma coisa é a definição de NP completo. E só teve um problema que foi provado ser NP completo usando a definição, que é o SAT, né? Os outros problemas NP completos, a gente provou ser NP completo não usando a definição, que é muito difícil. Provar que todo mundo se reduz a ele. A gente provou usando isso daqui. Que é justamente o item 5 aqui. Tá? Que é o quê? Pega um problema NP completo, reduz para o nosso problema, então nosso problema é NP completo, tá? É isso. Beleza. Aí a sexta questão. Se A pode ser polinomialmente reduzida a B e B é polinomial, então A é polinomial. Verdadeiro. Pois podemos obter um algoritmo polinomial para A a partir da composição de uma redução polinomial de A para B com qualquer algoritmo polinomial para B. Essa figurinha aqui, deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Cadê a figurinha aqui? Só um minuto. Acabei de passar por ela. Aqui, ó. Essa figurinha aqui. Se você tem um algoritmo que resolve, o algoritmo algilinha que resolve esse problema aqui, o problema B, né? E você tem uma redução polinomial, então você pega a instância, transforma para o outro problema, resolve lá no outro problema e retorna sim ou não. Né? A ideia é essa aqui, ó. Se A pode ser polinomialmente reduzida a B, né? Aqui na figurinha, ó. O A se reduz a B. O A é o azul aqui, né? Que eu quero resolver. O B é aqui dentro, é o vermelhinho. E o verde aqui é a transformação, a redução. Tá? Então, o B é polinomial. O que quer dizer o B ser polinomial? Aqui na figurinha, tem um algoritmo algilinha aqui que resolve o B. Aqui é uma instância do B, tem um algoritmo do B e retorna sim ou não e é polinomial. Juntando com uma redução polinomial, eu pego uma instância do A, transformo para uma instância do B, resolve lá no B e a resposta que o algoritmo do B der, eu retorno para o algoritmo usando o A. Tá? Então, é verdade. Se A se reduz a B e o B é polinomial, então o A é polinomial. Tá? Sete. O problema de obter o percurso mínimo do cachorro viajante viajante NP completo falso. Por quê? Porque o percurso mínimo é um problema de otimização, não é um problema de decisão. Isso aqui é casca de banana, sempre gente se engana todo ano aqui, né? Essa classificação, NP completo, P, NP, é uma classificação para problema de decisão. Se você meter aqui o percurso mínimo do cachorro viajante, não é problema de decisão, é problema de minimização, é problema de otimização. Então, não, não, não tem nada a ver, né? O problema SATE não pertence à classe P. Isso é verdadeiro, se P é diferente de NP, porque SATE é NP completo. É o teorema lá de Kuklevim, né? SATE é NP completo, então ele só estaria em P se P foi igual a NP. Beleza? Dúvidas? Beleza. Esse é o problema do NP completo, ele não pode estar em P, né? O problema do NP completo não pode estar em P se P for diferente de NP. Tem que ter sempre esse cuidado, né? Assumindo P diferente de NP, então, aí sim, nenhum NP completo está em P. Beleza. Mas pode ser que P igual a NP, eu acho que não, mas, como ninguém provou ainda, poderia acontecer do P ser igual a NP. E aí, todo NP completo, como está dentro de NP, seria P também, né? Está entendendo isso? Entendi. Beleza. Alguém mais vai fazer uma pergunta? Eu ouvi uma voz em paralelo aí. Oi, eu. Oi. Fala, Gabriel. No último vídeo, o senhor faz exercício e tem um que é para mostrar que o caminho Hamiltoniano é NP completo, só que o senhor acaba deixando para depois e acho que não apareceu. O senhor poderia fazer? Agora? O caminho Hamiltoniano, eu não vou cobrar, e ele é uma redução muito comprida, assim, muito grande. Se eu fosse fazê-lo aqui, eu ia levar a aula inteira para fazer. É melhor a gente ficar nas exercícios da lista, em alguma coisa mais prática, entendeu? Porque é uma redução mais comprida. Então, eu não vou mostrar. Então, o senhor poderia fazer o clique por 3SAT? O clique, sim. Certo, o clique está aqui nas aulas e faz mais sentido, né? Então, vamos lá. Estão vendo aqui a minha tela, né? Certo? Sim. Eu vou tentar mostrar aqui, num outro programa, que ele é melhor. Vocês estão vendo esse daqui? Eu estou riscando aqui de vermelho. Estão vendo o meu risco? Sim, estamos. Estão vendo, né? Então, espera aí. Beleza. Aqui eu posso riscar melhor para mim. Às vezes, esse daqui trava. Se vocês pararem de ver eu mexendo, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá. Como é que é o problema clique? Dado um grafo G e um inteiro K, G possui um clique ou uma clique com pelo menos K vértices? Por exemplo, nesse grafo aqui, estão vendo o meu risco aí, né? Se eu fizer... Estão vendo o risco, né? Sim ou não? Estamos. Eu vou ficar perguntando o tempo todo porque eu já tive problema com esse programa aqui, né? Então, aqui, se eu pergunto esse grafo aqui tem um clique também de 3, a resposta é sim. Está aqui. Três vértices todos ligados entre si, né? Clique é isso. São vértices todos ligados entre si. Um subgrafo completo que a gente chama. Se a pergunta aqui é para 3, a resposta é sim. Se a pergunta aqui é K igual a 4, a resposta é não. aqui nesse grafo que não tem com 4 vértices. Nesse grafo aqui, com 3, sim. Com 4, a resposta seria sim. Para 5, parece que não. Aqui tem 4 vértices todos ligados entre si. Está aqui, ó. Esses em vermelho, né? Mas para 5 vértices eles não têm. Nesse outro grafo aqui, para K igual a 2 é 5, para K igual a 3 a resposta é não. problema de decisão. Tem uma clique tamanho 2? Sim. Tem uma clique tamanho 3? Não. Tá? Esse é o problema que a gente quer resolver. Então, vamos fazer aqui uma redução do problema 3SAT para o problema clique. Como é que é uma redução entre dois problemas? Dada uma instância desse problema, que é uma fórmula FI, tá? Nós vamos querer transformar para uma instância do clique. O que é uma instância do clique? O problema clique, ele diz aqui, ó. É um grafo G, ó. Dado um grafo G e um inteiro K, essa é a instância do problema clique. É o grafo G e um número K. Se o K aqui for 3, a resposta é sim. Se o K for 4, a resposta é não. Nesse grafo aqui, né? Estão me acompanhando aí, né? Sim. Beleza. Então, a clique aqui, dado uma fórmula FI, eu quero transformar num grafo G e um inteiro K. O meu objetivo é esse, para fazer a redução. De modo que, se essa fórmula é sim no problema SAT, 3SAT, então, esse grafo construído com essa K aqui construído, seja sim também. Essas são as regras que eu estou mostrando aqui da redução. se aqui for não, então, aqui é não também. Então, é isso que a gente quer fazer. Então, tem a primeira parte que é mostrar a redução, a segunda parte é mostrar que sim implica sim, a terceira parte é provar que não implica não. É tudo seta do SAT para o clique. Então, vamos lá. Beleza. Descreveremos um organismo polinomial que recebe uma fórmula com K cláusulas, exatamente três literais em cada cláusula e a fórmula é satisfativa se o G possui uma clique maior igual a K. Se e só se, né? Esse se e só se quer dizer que sim implica sim, não implica não. Para cada cláusula, o grafo G terá três vértices, um correspondente a cada literal da cláusula. eu acho que o melhor é eu mostrar um exemplo. A melhor coisa é o exemplo, depois a gente pode ler lá. Vamos lá. Está aqui a fórmula, a entrada do 3SAT. A melhor coisa é o exemplo, tá? Para ficar bem claro. Essa fórmula é 3SAT, ela tem três cláusulas, cláusula 1, C1, cláusula 2, C2, cláusula 3, C3. Cada uma tem três literais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, tá? Beleza. Então, para cada cláusula, você vai formar uma, um grupo de três vértices. a cláusula 1 é representada por esse grupo de três vértices aqui, ó. Aqui a cláusula representando a cláusula 1. Aqui representando a cláusula 2, deixa eu escrever aqui, cláusula 2. Aqui está representando a cláusula 1. E esses verdes aqui, ó, representando a cláusula. Peraí, que travou aqui. Estão vendo aqui minha figurinha, né? Estamos. Cláusula 3, ó. Tá? Aqui, ó, X1, não X2, X3. Tá aqui, X1, não X2, X e não X3. Aqui, não X1, tá aqui, não X1, é porque esse amarelinho tá aqui por cima. X2, tá aqui o X2, X3, tá aqui o X3, ó, de novo. Certo? Aqui, cláusula 3, X1, X2, X3, tá aqui, X1, X2, X3. Professor, tem 2X2 aqui, por exemplo, esse X2 e esse X2, não tem problema. São vértices diferentes, associados ao mesmo literal, tá? Aqui tem, ó, não, menos X2, tá representando, tá associado ao 1X3, tá bom? Tá bom? Beleza. Então, já dissemos quem são os vértices do grafo construído. É um vértice para cada literal de cada cláusula. Agora, vamos dizer como é que são as ligações, né? Tá? Não vamos ligar nenhum vértice representando, associados à mesma cláusula, por exemplo, essa aresta aqui não pode existir, porque estão entre vértices associados à mesma cláusula. Essa aresta aqui não existe, essa aresta aqui não existe, essa aresta aqui não existe. Então, entender, né? O resto, a gente vai ligar tudo, com exceção de vértices associados a literais complementares, tá? Então, por exemplo, o X1, aqui, ó, o X2, ele se liga ao X2, ó, X2, tem essa aresta aqui, X2, ela existe, mas não pode ter aqui, ó, o não X3 com o X3, não existe essa aresta, tá vendo? Essa aqui eu acabei de desenhar, ela não existe, porque aqui é não X3, esse aqui é X3, e não pode existir essa aresta, relacionada a literais complementares. Resumindo, só não existe aresta em dois casos, vértices associados à mesma cláusula, essa aqui não pode existir, e vértices associados à literais, complementares, nesse exemplo aqui, X3 e não X3, aí não tem aresta, o resto a gente liga tudo. Entenderam a construção do grafo? É o que está escrito aqui, ó. Beleza. Teremos uma aresta, aqui, ó, teremos uma aresta ligando o vértice e v, se o i v são vértices que correspondem a literais, em diferentes cláusulas, e não podem ser um associado ao oposto do outro. Ok? Liga tudo com exceção desses dois casos. Beleza. Essa é a construção, a redução acabou aí. A redução é polinomial, dá para construir isso aqui rapidinho. Dada a fórmula, a gente constrói esse grafo G rapidinho. E, professor, quem é o K? Porque a instância do clique precisa do G, está aqui o G, acabei de desenhar, esse aqui é o grafo G, e quem é o K? O K vai ser o número de cláusulas. Aqui, no caso, são três cláusulas. Se fosse quatro, o K seria quatro. Nesse exemplo aqui, o K é igual a três. O K é o número de cláusulas. Eu acho que eu disse isso mais para frente. Eu acho que eu disse isso no vértice, no grafo, no vídeo, quer dizer. Tá bom. Aí vem o argumento, né? Ele fala ali no enunciado, professor. O K é o número de cláusulas. Isso, pronto. O K já é o número. Exato. Pronto. O K, que é esse K aqui também, é o número de cláusulas. Pronto. Perfeito. Mas tem que dizer que é o G, eu tenho que construir o G e construir o K. O K é o número de cláusulas e o G é construído desse modo aqui. Pronto. Agora vem a pergunta. Suponha que a fórmula seja satisfatível. Nesse exemplo aqui, ela é, por exemplo, vamos pensar aqui, coloca verdadeiro para o X1, já satisfaz essa e essa. Bota verdadeiro para o X2, já satisfaz essa. E o X3, tanto faz. Vamos colocar falso para o X3. O X1 é verdadeiro, o X2 é verdadeiro. Não, vamos colocar verdadeiro para o X3. Pronto. Verdadeiro para o X3. Então, quem está satisfazendo essa cláusula aqui? O X1 é um que está satisfazendo. Quem está satisfazendo essa cláusula aqui? O X2 é verdadeiro. E quem está satisfazendo essa cláusula aqui? O X3 é verdadeiro. Então, se eu pegar o X1 aqui, que está satisfazendo a cláusula 1, o X2 que está satisfazendo a cláusula 2, e o X3 que está satisfazendo a cláusula 3, isso aqui vai formar uma clique. Está vendo? Tem essa aresta, com essa aresta, com essa aresta, está formando um triângulo, uma clique de tamanho 3, que é o número de cláusulas. Por quê? Porque eles estão em cláusulas diferentes, e só existe ligação se tiverem cláusulas diferentes, e, além do mais, eles não podem estar associados a literais complementares. E é o caso, aqui é X1, aqui é X2, não é não X1, e aqui é o X3. Porque, claro, se o X1 está satisfazendo uma cláusula, o não X1 não pode estar satisfazendo outra cláusula. Então, eu nunca vou pegar o não X1 satisfazendo outra cláusula, se o X1 estiver satisfazendo uma cláusula. O argumento é esse. Eu acredito que o argumento está aqui nesse vídeo, nesse iconezinho aqui do vídeo. No vídeo a gente fala isso. O argumento é esse. Então, provamos com isso, com esse argumento que eu falei, qual foi o argumento que eu falei? Se a fórmula for satisfatível, existe uma atribuição que satisfaz a fórmula. Então, existe um VOF, em que cada cláusula tem um literal verdadeiro. Está aqui, o X1 é verdadeiro. Vamos fazer diferente. Vamos colocar o X1 falso agora. O X1 sendo falso, o não X1 é verdadeiro. Pronto, vamos fazer o não X1 satisfazendo essa cláusula. Vamos fazer agora, para satisfazer essa cláusula, o X2 falso. Então, o não X2 é verdadeiro, está satisfazendo essa cláusula. E o X3 verdadeiro, para satisfazer essa cláusula. Então, eu botei falso, falso, verdadeiro. Agora, X1 falso, X2 falso, X3 verdadeiro. Então, quem está satisfazendo a primeira cláusula? É o não X2. Quem está satisfazendo a segunda cláusula? É o não X1. Quem está satisfazendo a terceira cláusula? É o X3. Com essa nova atribuição. Então, eu estou assumindo que tem um VOF lá, que satisfaz todas as cláusulas. Agora, você tem que me mostrar que existe uma clique de tamanho K. Está aqui, esse triângulo aqui é uma clique de tamanho K. Nesse caso aqui é um triângulo, porque K é igual a 3, né? Se fosse 4, não seria um quadrado, seria 4 vértices todos ligados entre si. Beleza, provamos a primeira parte. Sim implica sim. Agora, vamos provar que não implica não. Para provar que não implica não, o sim do click implica o sim do site. É a mesma coisa, provar isso e provar isso, tá? Eu prefiro escrever não implica não, mas na hora mesmo de provar, eu faço o sim de lá, provo sim de cá. Beleza. Prefiro escrever primeiro não implica não para mostrar sempre as setas indo na mesma direção. É o meu desenho aqui, ó. Não implica não. Sim implica sim, não implica não, tá? Beleza. Então, vamos provar aqui o sim do click, implica o sim do site. Então, imagina que aqui, nesse grafo construído, não é um grafo qualquer, é um grafo construído, existe uma clique de tamanho K. No caso aqui, o K, nesse exemplo, é 3. Aqui, vamos achar aqui um triângulo aqui. Aqui, achei um. Aqui, esse com esse. Aqui, achei um diferente aqui, ó. Não, é x1. Eu acho que isso aqui funciona, não. x1, não x3 e x2. Achei um triângulo diferente aqui, ó. Estão vendo aqui, gente? Vocês estão vendo meu desenho? Por favor, me respondam aí. Sim. Então, sim. Então, pronto. Imagina que nesse grafo construído, existe uma clique de tamanho K. Está aqui. Achei uma clique de tamanho K. Esse que eu acabei de desenhar. Então, se eu colocar, fizer uma atribuição lá no problema, SAT, 3 SAT, de acordo com essa clique, então, a clique está satisfeita. Observe. Se eu colocar verdadeiro para o não x1, verdadeiro para o não x3, e verdadeiro para o x2, todas as cláusulas vão ser satisfeitas. Verdadeiro para o não x1, quer dizer que eu estou botando falso para o x1. Então, está aqui. Falso para o x1. Verdadeiro para o não x3, quer dizer, vamos aqui para o x2 primeiro. Verdadeiro para o x2, estou botando verdadeiro para o x2, ou seja, o não x2 é falso. Mas o x3, eu estou colocando, o não x3 é verdadeiro, o x3 é falso. Então, x3 falso quer dizer que não x3 é verdadeiro. Então, a cláusula 1 está satisfeita, por causa do não x3. O não x3 satisfaz a cláusula 1. Quem é que satisfaz a cláusula 2? Aqui é o não x1. Eu botei x1. x1 falso, não x1 verdadeiro. A cláusula 2 está satisfeita aqui. E a cláusula 3? Eu botei x2 verdadeiro, x2 verdadeiro satisfaz a cláusula 3. Ou seja, se existe uma clique, então a fórmula é satisfatível. É o que eu acabei de provar. Esse é o argumento. A primeira parte, se tem uma atribuição, lá na fórmula, então existe uma clique. Segunda parte, se existe uma clique, então existe uma atribuição na fórmula que satisfaz todas as cláusulas. Tudo bem aí? Entenderam, gente? Beleza. Essa parte do argumento eu entendi. Só que a construção do gráfico e da fórmula, o que seria essa negação da fórmula? No gráfico em si. A negação da fórmula? Se o x é verdadeiro, o não x é falso. Só isso. É coisa lógica, né? Sim. A negação é isso. Vocês tiveram aula de lógica, não? Sim. A aula discreta. O x tem o não x, né? Certo? Então, o x é verdadeiro, o não x é falso. Se o x é falso, o não x é verdadeiro. Mas representado no grafo? No grafo, o não x3 aqui, por exemplo, aqui, o x1 é um literal aqui. Literal é uma variável, seu complemento. Então, para esse x1, eu criei um vértice x1. Para esse não x1, que é um literal, a variável x1 negada, eu criei aqui o vértice não x1. Então, uma coisa é, lá no SAT, o literal, que é a variável, o seu complemento, e outra coisa aqui é o vértice. Então, por exemplo, aqui eu criei o x1, o vértice x1 aqui, o vértice não x1 aqui, e o outro vértice x1 aqui, ó. Então, eu tenho dois x1 aqui, esse e esse. Não tem problema, porque são associados a cláusulas diferentes. Era isso que você perguntou? Não sei se foi isso que você perguntou. Entendi. Na verdade, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Se é uma pergunta mais lógica, mais da construção. Para cada literal, para cada literal aqui da fórmula, nesse formato da fórmula normal conjuntiva, eu vou criar um vértice. É isso. Então, x1, está aqui o x1. Esse não x1, está aqui, cria esse vértice não x1. E esse x1 aqui, está aqui, cria esse vértice x1. Aqui o não x2, está aqui o não x2. Aqui o x2, cria um vértice x2. Aqui o outro x2, cria aqui o outro vértice x2. Aqui o não x3, cria aqui o vértice não x3. Aqui o x3, cria aqui o verse x3. Aqui esse x3, literal x3, cria um verse x3. Isso aqui é um literal. Isso aqui é um verse. Professor, o que é um literal? É uma variável ou seu complemento, só isso. Beleza? Lá na página da disciplina, deixa eu abrir aqui rapidinho. Rapidinho aqui. Cadê o HTML? Ué? Espera aí, gente, um minuto. Então aqui, ó, tem um material. Tem esse material aqui. Tem um material aqui na página da disciplina mostrando essa redução escrita, né? Não só falada. O que eu falei, se você botar no papel, é a prova, tá? Eu falei exatamente tudo que tem na demonstração. Agora, se você quer ver escrito mesmo, tem aqui, ó, a redução do clique. Tá vendo aqui a mesma figurinha aqui? Vocês estão vendo a minha tela aqui, gente? Sim. Isso é do Cormen, é, professor? Oi? Isso é de qual livro? Então, por isso... Isso é o livro do Cormen, tá? Tem, na verdade, é o livro do Cipser, esse daqui, ó. Mas eu acho que eu coloco a do Cormen também, ó. Tá aqui a prova do Cormen, do Cipser. Tá aqui escrito em português, ó. Tá vendo? Ó, três sites e reduz a clique. Tem lá na página da disciplina. E também coloquei a do Cormen, ó. Espera aí, mais pra baixo. Calma, mais pra baixo. Esse aqui ainda é do Cipser, algumas reduções. Agora, aqui é do Cormen, tá vendo aqui, ó. Clique pra cobertura de vértices. Eu mostro uma redução do clique pra cobertura de vértices. E soma de subconjunto, três sites pra soma de subconjunto também. Eu até repito algumas reduções aqui, tá? Então, isso que eu acabei de falar, Tá escrito aqui, ó. Eu peguei partes do livro e coloquei, ó. Tá aqui a mesma figurinha, tá vendo, ó. Figurinha semelhante. Tá? Beleza? Tá aqui, ó. Tá aqui o link, ó. Na página da disciplina. Mais alguma dúvida? Alô, tá me ouvindo? Pode ver a três, professor, da lista. Essa aí mesmo. A três, ó. Seja mochila o problema de decidir se dá os inteiros positivos PI, VI, dado um conjunto I de itens, onde cada elemento I pertence a I, possui um peso PI e um valor VI. Existe um subconjunto I' de I, tal que a soma dos pesos dos elementos de I' seja menor ou igual a P, e a soma dos valores seja maior ou igual a V, tá? Prova que mochila é NP completo. Isso aqui é o problema, a versão de decisão do problema da mochila. O problema da mochila, você tem o quê? Valores, né? Certo? Ó, você tem os itens, cada item tem um peso e cada item tem um valor, né? Certo? Além disso, você tem uma capacidade da mochila P, e aqui um valor máximo que você quer roubar, tá? Digamos que você, tem um filme que eu me lembro, o cara tinha que conseguir até tanto num roubo pra pagar lá uns mafiosos russos, né? O cara quer saber se no roubo consegue pagar a dívida dele, conseguir somar V. Ele tem uma mochila de capacidade P, ele tem que pagar V pros russos, cada item tem um peso lá do roubo e cada item tem um valor. Aí você se pergunta, eu vou conseguir pagar os russos com esse roubo, né? Tá? É um problema de decisão. Pra provar que é NP, é sempre muito fácil. Eu tenho uma aula lá nos vídeos que eu mostro alguns exemplos, como é que prova aqui, é NP, tá? NP, basta você pensar no certificado do problema. Qual seria o certificado aí do problema? Pensa aqui comigo. Se eu respondo, sim, consegue pagar os russos aqui, né? Ou seja, eu consigo um roubo em que os itens, a soma dos itens, a soma dos itens, dos pesos dos itens, é menor ou igual a P, que é a capacidade da mochila, e o valor dos itens que eu roubar é maior ou igual a V, que é o que eu tenho que pagar pros russos, né? Qual seria um certificado de que dá certo, que é verdade isso? Prove pra mim que você consegue fazer esse roubo. Aí você me diz, olha, tá aqui, tem esses itens aqui, né? Ó, pega o item 5, o item 8, o item 11 e o item 14. Então, uma sequência, um conjunto, um subconjunto de itens. Seria o certificado, né? Certo? O certificado do problema da mochila é o quê? Como é que você me prova que consegue isso? Você testa aí um subconjunto de itens. E qual é a verificação que você vai fazer? Você vê se a soma desses itens, desse subconjunto, dos pesos é menor ou igual a P, e se a soma dos valores é maior ou igual a V. É justamente a pergunta, né? A soma dos pesos é menor ou igual a P? A soma dos valores é maior ou igual a V? Tá aqui, a verificação, em geral, já tá na própria pergunta. Um subconjunto de itens, ó. Certificado, tá aqui na pergunta. Existe um tal. Então, geralmente, o certificado, a verificação, já tá na própria pergunta do problema de decisão. Qual é o certificado? O que é que você quer achar? Eu quero achar um subconjunto. Pronto, isso é o certificado. Qual é a verificação? A soma dos pesos é menor ou igual a P? Já tá aqui na própria pergunta. A soma dos valores é maior ou igual a V? Isso é polinomial? Sim, é só somar os itens. Tanto os pesos como os valores é bem rapidinho. Com isso está provado que é NP. Né? É sempre muito fácil provar que é NP. Difícil é provar que é NP completo. É outra coisa, né? Tá. Para provar que é NP completo, você tem que mostrar uma redução. Depois tem que provar que sim implica sim. E depois provar que não implica não. Né? E provar que não implica não é a mesma coisa que provar que o sim de lá implica o sim de cá. É o que a gente prefere fazer. Mas eu prefiro escrever não implica não. Mas na hora de provar mesmo, sim de lá implica o sim de cá. Estão me ouvindo aí, gente? Falou? Certo. Então, como é que é a demonstração? Primeira redução. Vamos fazer uma redução do problema da soma de subconjunto. É um problema NP completo, tá? Como é que é esse problema da soma de subconjunto? Esse aqui era um problema da lista dos exercícios lá de programação dinâmica. Tinha um algoritmo de programação dinâmica. Agora, é um algoritmo pseudo-polinomial. O problema em si não é polinomial, é pseudo-polinomial. Ele é, na verdade, NP completo. Então, qual é o problema, como é que é o problema da soma de subconjunto? Você tem lá um conjunto de itens também. Na verdade, é um conjunto de inteiros. X1 até Xn. E você reserva um inteiro T e quer saber se existe um subconjunto cuja soma é exatamente T. Esse é o problema da soma de subconjunto. Tá? Então, imagina que nós temos esse problema aí em uma instância dele, que é um conjunto de N inteiros. Soma de subconjunto. Agora, vamos com isso. Aí, no caso, a gente quer fazer o seguinte, né? Tipo, a gente sabe que soma subconjunto é NP completo. Se a gente conseguir reduzir ele ao problema de decisão da mochila, que a gente quer, então, esse problema vai ser NP completo, né? Isso. É, isso mesmo. Eu quero... A ideia de redução, provar que o problema é NP completo, é isso. Pega um problema que você já sabe que é NP completo e reduz para o seu problema, tá? É aqui, ó. É a questão 2 aqui que você tinha me perguntado. Se um problema... Eu quero provar que um problema novo, aqui o B é o problema da mochila. E o A aqui é a soma de subconjunto. Eu quero provar a soma de subconjunto, que é o A, para o problema B, que é o da mochila, sabendo que o problema A, que é a soma de subconjunto, é NP completo. Então, com isso, eu consigo provar que o meu problema novo da mochila, que é o B, é NP completo. Tá vendo aqui? Aham. Só que aí só teria que saber que o soma subconjunto é NP completo, né? Exato. Teria que saber isso, né? Tá? Então, geralmente, a gente informa isso no problema, ou a gente já dá isso na aula, né? Tem uma aula que fala isso. Então, eu poderia dizer assim, sabendo que o tal problema, soma de subconjunto é NP completo, prove que o problema da mochila, que é assim, é também NP completo. Entendeu? Tá. Ok? Então, tá. O problema da soma de subconjunto é esse, e a redução é bem simples. Para cada inteiro, né, da soma de subconjunto, eu vou criar um item. E o peso e o valor do item vai ser exatamente o valor do inteiro. Aqui a gente está assumindo que os inteiros são não negativos, tá? Então, o peso e o valor do item 1 é igual ao X1. O peso e o valor do item 2 é igual ao X2. O peso e o valor do item N, ó, é o XN. Tá? Então, aqui nesse problema da mochila, o construído, peso igual a valor. Isso não tem problema, porque não precisa ser geral aqui. Tem que ser uma coisa construída, né? Tá? Peso igual a valor. Isso quer dizer que o problema da mochila é difícil, mesmo, né, em P completo, mesmo quando pesos são sempre iguais a valores. É um, ou seja, uma restrição a mais, tá? Ou seja, para cada inteiro X, cria um item com peso e valor igual ao do item, ou igual ao inteiro. Tá? E quem é o valor da capacidade da mochila? Vai ser igual ao valor máximo dos russos lá, que vai ser igual ao inteiro T, que é dado no problema da instância do soma de subconjunto. O P e o V, que são da mochila, né, é igual ao T, que é da soma de subconjunto. Tá? E aqui tem o argumento bem rápido, ó. Sim do soma de subconjunto implica sim da mochila. Se XT é sim, dizer que existe um subconjunto X linha do X, que é a soma exatamente T, que é a soma exatamente T. Como essa soma desse X é a soma também dos pesos, porque peso igual a valor, que é igual aos inteiros, então a soma dos pesos vai dar igual a T, que é exatamente igual a P. O P foi criado para ser igual a T. E a soma dos valores também são igual, igual a soma dos itens, dos inteiros, quer dizer, que é igual a T, que é exatamente igual a V. Então, se é igual, é maior ou igual também. Então, é assim. Bem rápido isso. A soma dos pesos é igual à soma dos inteiros, que aqui na construção, né, os pesos são iguais aos inteiros. E a soma vai ser T, porque eu estou assumindo que, para esse subconjunto X linha, a soma deu T. Eu estou assumindo isso, né. Se é sim aqui, existe esse subconjunto que soma T. Agora vamos ao outro lado. Se é não, não implica não. É equivalente a sim de lá, implica sim de cá. Se é sim na mochila, quer dizer que eu tenho um subconjunto em linha de itens, que a soma dos pesos é menor ou igual a P e a soma dos valores é maior ou igual a V. Só que aqui na construção, P e V são iguais. Iguais a T, que é dado no som dos subconjuntos. Então, se a soma dos pesos é menor ou igual a P, a soma dos valores é maior ou igual a V, os pesos de cada item são iguais aos valores de cada item. E o P é igual a V, isso quer dizer o quê? Que a soma dos pesos é igual a P. Certo? Porque aqui eu posso trocar P, V por P. Porque aqui na construção, pesos e valores são iguais, na construção. Certo? Não é sempre, é na construção. Nessa redução isso acontece. Então, a soma dos pesos, que é igual à soma dos valores, nessa construção, são iguais, porque Pzão também é igual a Vzão. Isso quer dizer o quê? Que a soma dos inteiros é igual a T. Porque Pzão é igual a Vzão, que é igual a T. Então, se a soma dos inteiros é igual a T, conseguimos um subconjunto do X de inteiros, que a soma é exatamente igual a T. Isso é menor ou igual a T? É maior ou igual a T, quer dizer que é igual a T. Ou seja, no soma de subconjunto é assim. É isso. Para quem quiser ver uma prova de soma de subconjunto no TNP completo, tem lá também no, naquele documento que eu mostrei para vocês. Soma de subconjunto é T, é NP completo, perdão. Aqui, ó. Aqui. 3SAT para soma de subconjunto. Soma de subconjunto. Pelo menos a minha ainda. Na questão 3. Então, peraí. Estão vendo aqui agora o meu mouse se mexendo ou não? Eu não. Não? Então, peraí, vamos voltar lá para o Meet. Deixa eu parar a apresentação e recomeçar. Estão vendo aqui a minha tela agora? Agora? Sim ou não? Então, aqui naquele documento lá que eu falei, o link, né, da página da disciplina, ele tem um, uma prova da soma de subconjunto é NP completo, tá? Beleza? E é o que a gente usa aqui para provar que a mochila é NP completo, tá? Então, é bem direto aqui a prova. Essa é uma redução bem rápida. Para cada inteiro no soma de subconjunto, eu crio um item e o peso e o valor são iguais ao inteiro. Assumindo que esses inteiros são não negativos, tá? São positivos. O sim implica sim e o não implica não, que é a mesma coisa de sim de lá e implica sim de cá, também são fáceis. Alguma dúvida? A ideia é sempre você fazer aqui uma exerção paralela, né, para chegar ao mesmo lugar. Exatamente. Aí tem vários exemplos aqui de redução aqui na lista de exercícios que já estão resolvidas, tá? Então, pode cair na prova uma muito parecida com essa. Não vai cair igual, mas pode cair muito parecida. Campo minado, item 7, paciência, ó. Dá uma lida aí. Dominante, cor dif, três cores, certo? Então, tem o argumento. se você fizer parecido na prova, se eu colocar uma questão parecida e você entender aí como mudar um pouquinho a redução para escrever na prova, tá bom. Tente entender aí, ó, essa solução da lista, tá? Beleza. Beleza, gente? Então, eu continuo ou a gente deixa para sexta-feira o resto das dúvidas? Sexta-feira, acho que foi oito horas. Deixa para sexta. São dez horas. Tá bom. Na sexta-feira, vamos tentar começar mais cedo para dar tempo para fazer um monte de coisa, tá? Vamos começar, vamos tentar começar umas oito, até a sete, a gente tem duas horas para tirar todas as dúvidas na sexta-feira. Vejam o vídeo novamente, vejam a solução da lista três que está aqui, né? Tentem dar uma olhada naquele material que está na página da disciplina, que eu mostrei o link, e aí tragam as dúvidas na sexta, esse material aqui. Ok? Beleza. Então, beleza, eu vou parar de gravar aqui.